Eu quero com essa aula juntar os principais botões que a gente usa para otimizar a imagem da ultrassonografia e eu selecionei 5, são 5 botões, são 5 parâmetros que a gente vai utilizar que a gente vai manusear para tornar a imagem melhor, para a gente poder fazer melhor diagnósticos, para que a gente possa sensibilizar de alguma forma o equipamento ou o transdutor para que ele traga a melhor performance do equipamento. Não adianta um monte de engenheiro pensar em um monte de coisa bacana e a gente não saber como otimizar esses botões, então são botões de uso prático de qualquer exame, toda hora a gente vai manipular esses parâmetros e são ferramentas, como eu gosto de chamar, importantíssimas para a gente criar as melhores imagens. E a gente vai começar com o ganho, o ganho na verdade ele traz brilho para a imagem, mas ele não é simplesmente um brilho, o que o ganho faz quando a gente aumenta ou diminui? A gente sensibiliza ou diminui a sensibilidade do equipamento, na verdade do transdutor, dos cristais em receber essa onda sonora que já percorreu e está sendo refletida para o equipamento. Então quando a gente aumenta o ganho, ele traz justamente um aumento da sensibilidade, então a imagem aumenta em brilho e quando a gente diminui é o inverso e a imagem vai ficando mais escura. Quando a gente tem uma imagem e aí varia muito de cada examinador, alguns preferem um pouco mais claro, outros mais escuros, então a primeira coisa que a gente faz quando inicia é justamente ajustar o ganho e por isso que ele vem primeiro aqui na nossa abordagem. Respira, solta o ar e vai de novo. Então, quando a gente manipula o ganho tanto para mais ou para menos, é exatamente essa sensação de brilho, essa intensidade que a gente está manipulando. Ele aparece aqui na tela como o G, o 100 é o número máximo aqui nesse caso e eu vou diminuindo e ele vai diminuindo ali também. Então, essa é uma manipulação da intensidade, ou melhor, do brilho de uma forma difusa, pode soltar o ar. Porém, quando a gente está analisando um exame de rotina, analisando um exame, na verdade, o dia a dia nosso, é muito comum a gente precisar, para que a imagem fique uniforme, trabalhar níveis de ganho de acordo com a profundidade do tecido. Porque, por exemplo, quando eu respire fundo, nesse caso que a gente está analisando o fígado, perceba como o terço superior fica com um brilho maior, então eu posso manipular no TGC para que eu tenha uma menor sensibilidade justamente nessa região e aí eu torno essa imagem mais uniforme, o fígado ele fica com um tecido praticamente semelhante em todo o nível de profundidade do órgão. Então, é exatamente essa a função do TGC, pode respirar normal. E uma coisa interessante, que quando a gente está examinando uma região e passa para outra, por exemplo, na bexiga, o que chama atenção é que agora, por conta do percurso do som no líquido, as imagens mais profundas, por exemplo, a próstata, ela vai ter mais intensidade do que a porção proximal. Então, é agora a hora de eu inverter meu TGC. Eu vou diminuir a intensidade do fundo ou das regiões mais profundas e vou voltar com a minha intensidade, com o meu ganho mais na proximidade, mais nesse nível, para que eu torne a imagem mais homogênea. Então, eu costumo inverter, quando eu saio da região epigástrica, para a pélvica, porque a imagem fica mais bonita, fica mais elegante, fica mais apresentável e não só isso. Tem as questões também de artefato, como vocês percebem aqui na bexiga, como alguns artefatos, ele já diminui um pouco a intensidade. Você torna a imagem mais fidedigna, sem interferência de alguns artefatos. Então, essa é a função do ganho, que te dá um brilho, que te altera o brilho de uma forma global, e do TGC, que é a forma de você uniformizar e tornar a imagem não só mais bonita, mas também evitar alguns artefatos, evitar alguns erros por conta de calibragem dessa ferramenta. A segunda ferramenta que a gente vai conversar é sobre a frequência. A gente já trabalha com frequência simplesmente trocando os transdutores. Cada transdutor tem a sua faixa de frequência específica. E como a gente usa principalmente o convexo, porém a gente usa os outros em determinadas situações, que podem ajudar também, por conta da frequência, por conta, às vezes, de região, tamanho, criancinha, às vezes a gente pode usar até o endocavitário para bebês. Então, a gente tem que estar ciente que não é só por conta do formato, da forma de coaptar o equipamento na barriga, mas a gente tem que pensar que a frequência também vai interferir nessa troca. E a frequência, ela está diretamente relacionada a dois parâmetros. Primeiro, a penetração do feixe sonoro e a resolução da imagem. De que forma? Quanto maior a frequência, menor a penetração. Porém, melhor é a resolução. Ou seja, então eu posso ter uma frequência cada vez mais alta para que minha resolução fique sempre boa? Não, porque no caso de abdômen você precisa ver estruturas mais profundas. Então você vai precisar reduzir a frequência para poder alcançar regiões mais distais da pele. E o inverso também. Quando você diminui a frequência, você ganha penetração. Então você consegue ver estruturas mais profundas, porém a resolução diminui. Só que não é bom e ruim. Na verdade, você precisa balancear essas questões para que você melhore cada vez mais a sua imagem e possa adequar a região. Então vamos só, agora, na prática, ver como isso aparece. Respire fundo, por favor. Eu vou adequar novamente o meu TGC. Percebe que aqui agora está escuro. Então eu vou retornar com o meu TGC para cá. Vou adequar ele na parte superficial. E agora eu já tenho o equilíbrio da imagem. Aplicando aquilo que a gente já falou a respeito do ganho em TGC. A minha frequência está aqui. Ok? E eu vou reduzir. Aqui eu consigo reduzir automático. Pode respirar. Enche novamente. E eu vou reduzir essa frequência. E observem, principalmente, a região mais profunda. Se eu reduzo, eu até acentuo aqui. Esse aqui é o diafragma, lá no fundo. Vou diminuir um pouquinho a profundidade só para ficar mais nítido. Então, vou reduzir mais. Na verdade, ali estava em 6. Agora eu estou reduzindo mais para 3. E aí vai amplificando, vai tornando mais ecogênico as porções mais profundas. Porém, a imagem fica um pouco mais granulada. Respira. A imagem fica um pouco mais granulada. Eu perco um pouco de resolução. Respire fundo e prenda. Então, não é porque eu tenho uma estrutura mais profunda que eu vou sair diminuindo a minha frequência para poder alcançar lá no fundo. Pode ser que tenha situações que você prefira ter ondas de som chegando mais profundamente, mesmo com perda de resolução. Isso aí vai depender muito do momento e do que você está analisando. Às vezes é para tirar uma pequena dúvida de um cisto, de um nódulo. E aí você faz isso temporariamente e depois retorna para o ideal. Então, voltando para o 6, eu melhoro minha resolução. Voltei para o 3. Voltei para o 6. Então, eu melhoro minha resolução, mas eu diminuo a minha profundidade. A imagem mais profunda fica um pouco prejudicada também. Solto o ar. Enche novamente. Vamos novamente fazer uma exemplificação. Está vendo? Eu vejo melhor. Perdão, eu vejo mais profundo. E agora, melhorei um pouco a resolução e perco um pouco da porção distal, das porções mais profundas. E aí, eu posso brincar um pouco com os meus equipamentos, com os transdutores, dependendo do meu interesse de fazer uma avaliação mais superficial. Caso, por exemplo, eu tenha um cisto muito proximal no fígado e eu queira fazer uma imagem talvez com melhor resolução. E aí, o que eu faço? E aí, o que eu faço? Eu consigo um transdutor com mais frequência, com frequências mais altas, para ver a superfície. Respira fundo, prenda a respiração. Então, olha só. Aqui, eu estou com uma frequência de 12 MHz. E eu consigo ver muito bem a parede, mas o fígado é só a cápsula praticamente, né? Eu só consigo ver o bordo superior. Fica muito difícil de analisar qualquer parêntema aqui. E se eu diminuir a minha frequência, será que melhora? Ó, só passei para 9. Respira um pouquinho, relaxa. Vai de novo. E aí, ó. Eu consigo já ver parêntema, já aparece algumas veias aqui, né? Já consigo ver, por exemplo, se tivesse um nódulo para cá, eu já melhoraria. E eu vou diminuir mais ainda. Ó, ainda melhora mais. Eu posso trabalhar meu ganho. Aqui já está no máximo, posso trabalhar o TGC, ampliar um pouquinho, principalmente na porção mais profunda. Olha, eu estou conseguindo melhorar a sensibilidade dos ecos mais profundos. Então, eu tornei a imagem mais interessante ainda, né? Olha só, as veias aparecendo. Então, fica interessante você fazer uma análise. Uma análise dessa forma, dependendo da situação que você tiver com o seu paciente. É uma decisão de momento. Mas é muito importante a gente ter consciência de que isso existe e estar aqui para ajudar a gente. Tá bom? Não ficar batendo cabeça e tentando, às vezes, tirar informação que pode estar limitada. Você tem que ter condição de otimizar o seu exame, otimizar a sua imagem. E aí a gente faz nossa arte. Agora a gente vai falar do foco, que é uma ferramenta extremamente simples, mas que melhora muito a imagem. Eu vou usar o foco com o transdutor, perdão, com o transdutor linear, que talvez a gente consiga intensificar mais essa questão. Respire fundo e prenda a respiração. Ainda no fígado, vou ajustar o ganho, vou ajustar o TGC, já estou com uma frequência de 6. E agora, aqui no canto, tem as setinhas, elas variam de equipamento para equipamento, a direita, a esquerda. Mas, essa setinha indica exatamente o posicionamento do foco. Respira. Enche de novo. E aí eu vou manipular o foco. Está vendo que eu estou trazendo o foco para mais superficial, e aí eu estou perdendo qualidade de imagem mais profunda. E aí eu vou voltar com o foco, ali, a setinha descendo, vou voltar para o foco mais, para as regiões mais profundas, e aí eu volto a melhorar a minha imagem naquelas regiões. Então, em alguns momentos, por exemplo, respire normal, em alguns momentos, por exemplo, você está analisando um nó, analisando um cisto, é legal você colocar esse foco no mesmo nível da lesão. Existem situações, tem como você manipular e tornar esse foco mais amplo. Porém, quando você faz isso, o frame da sua imagem, ele fica mais lento. Então, você passa o transdutor e ele meio que fica arrastado. Não é legal, é ruim de fazer isso. Então, aumentar o foco para que ele fique com foco em vários níveis, isso dificulta o exame e não fica muito bacana de fazer exame assim. Eu não gosto, por exemplo, da minha parte, eu não gosto de fazer assim. Então, eu sempre vario o foco justamente buscando essa qualidade de imagem em determinados pontos. Você está analisando, por exemplo, vamos trocar o transdutor aqui agora. Vamos fazer esse teste com o rim. Vamos ver como que vai se comportar. Respire fundo, por favor. Prenda a respiração. Pode soltar. Eu acho que ele vai ficar melhor aqui. Exato. Olha só. Eu não mexi em nada, tá? Eu saí daqui, vim para cá, troquei o transdutor e olha como está a minha imagem. Ou seja, primeiro que ela está com uma frequência de 3. Eu não preciso dessa frequência, tá? Vamos voltar para 6. Está com um ganho muito maior em regiões profundas. Então, eu vou no TGC. Eu vou equilibrar isso, tá? Não vou nem necessariamente mexer no ganho geral, no ganho difuso, né? Vou só mexer no TGC e equilibrar. Pronto. Já melhorou. Tá bom? E agora, o foco, ele está em cima do rim, na linha do rim. Tá bom? É a região que eu quero analisar. Mas se eu quero vir para analisar essa porção do fígado, eu posso subir o meu foco para cá. E aí eu ganho qualidade dessa região. Porém, olha o que aconteceu com o rim. Vamos voltar o foco para lá. Percebeu? Vamos voltar para cima. Olha só. Está vendo? Então, às vezes, só manipulando o foco, você ganha muita qualidade de imagem. E é uma ferramenta extremamente boba, simples. E é só para você ajustar o plano. A melhor imagem naquele plano de análise. Tá bom? E agora a gente vai falar de uma ferramenta que me ajuda demais. Eu manipulo muito a faixa dinâmica. Ou dynamic range. Ou como aparece na minha tela, como DR só. O que a faixa dinâmica faz, na verdade, é uma granulação da imagem. Ela pode ficar muito granulada. Ela pode ficar muito granulada ou muito pouco granulada, o que dá uma espécie de lavada na imagem. Os extremos são horríveis, não ficam bons. Mas manipular dentro de uma média, mas manipular dentro de uma média te traz muito benefício. Porque quando você granula a imagem, a interface entre um tecido e outro, ele acentua. Então, às vezes, nódulos que têm diferença de textura, de ecogenicidade muito pequena com o parêntema normal. Então, você granulando um pouco mais, diminuindo a faixa dinâmica ou dynamic range, ou DR, você torna essas margens mais visíveis. Isso já me tirou de algumas encrencas, já encontrei alguns nódulos simplesmente por manipular isso. Isso é muito frequente de acontecer, de não estar aparecendo, você acha que parece que tem um negócio meio esquisito na tireoide. Então, quando eu reduzo um pouco, granulo um pouco a imagem, aí o nódulo aparece. Tem que tomar cuidado, porque quando você faz isso, quando você diminui demais e granula demais, o que acontece é que a imagem fica grosseira e, às vezes, você pode, a partir de um artefato, imaginar que seja realmente uma lesão. Então, é um aprendizado de interpretar a imagem com essas variações de granulação e entender que, às vezes, nem para muito, nem para pouco, você consegue tirar muita vantagem. dessa ferramenta. Então, vamos para a imagem para a gente saber exatamente como que acontece. Respire fundo, por favor. Então, olha, voltando lá para o nosso fígado de estudo, está aqui, ó. Esse aqui é o DR, tá? Dynamic Range. Ele está ali em 75. Eu vou acionar ele aqui para que a gente possa diminuir o Dynamic Range. O que acontece quando eu diminuo? Granula. Então, eu vou diminuindo ele indefinidamente, ó. Estou só diminuindo. Olha, a imagem como granula. Está vendo? Passou do ponto. Já está horrível, certo? Ó, chegou no meu mínimo ali, 30. Respire fundo. Prenda novamente. E agora a gente vai para o outro extremo. A gente vai aumentando o Dynamic Range. E ali, ó. Aqui ele já começa a ficar um pouco mais lavado para mim. E aí ele está no extremo máximo. Eu não gosto desse padrão de imagem, mas isso é uma questão realmente de simpatia com a imagem de cada profissional. De cada colega que faz o exame. Tem uns que gostam mais assim, tem outros que gostam muito granulado. E eu sou mais do que gosta um pouco mais granulado, tá? Então, esse... Pode respirar. Esse aspecto intermediário tendendo a um pouco mais granulado é do jeito que eu gosto, tá? E também varia de equipamento, de marca, de modelo, inclusive, de fabricante. Tem equipamentos em que a imagem tende a ser um pouco mais lavada. Tem equipamentos em que a imagem tende a ser um pouco mais granulada. E aí a gente faz o equilíbrio com essa ferramenta. E aí, vamos fazer na prática aqui... Respire fundo e prenda, por favor. Vamos pegar uma veia... Vamos pegar uma veia hepática, em que ela tem a parede muito sutil. E vamos trabalhar em cima dela, olha. Tô granulando, tá vendo? Olha como é que fica mais sensível encontrar o limite. Tô falando disso aqui, olha. Os limites das veias, tá? É lógico que aqui a gente tá numa estrutura totalmente anecoica. E aí fica mais fácil de visualizar. Solta a respiração. Mas quando a diferença... Quando é, por exemplo, um nódulo muito sutil, né? Às vezes pouco hipoecogênico. E aí a gente, fazendo isso, melhora bastante. Respire fundo novamente. Vou voltar lá pra aquela mesma veia e vou aumentar o Dynamic Range. E agora passando um pouquinho pra cima, ó. Você já meio que nivela, né? A tendência é de nivelar as texturas, tá? Então, essa ferramenta, eu acho das mais bacanas, assim. Eu gosto muito de manipular isso com frequência. E trazer essas ferramentas pro meu lado, tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer todo o nosso arsenal pra melhorar a imagem. E sem dúvida, esses cinco parâmetros, tá? O ganho, o TGC, a frequência, o foco e a faixa dinâmica, eles são fundamentais. Então, é muito bacana que vocês trabalhem... Quem não tem muita prática, muita experiência, trabalhe essas variantes em todo exame que for fazer. Porque aí você vai perceber exatamente aonde que você pode tirar proveito de cada uma delas. Situações, às vezes, de abdômen ruim, em que você, aumentando a frequência, diminuindo um pouquinho o Dynamic Range, você consegue clareza pra diagnóstico, pra mostrar um órgão, contornos de órgãos. É muito legal que a gente tenha essa intimidade com o equipamento e faça isso sem pensar. Porque manipular isso daqui é um hábito, é um treinamento que você, depois de um tempo, você não pensa mais. Pode ser que pra quem tá iniciando, tenha que ficar focado. Nossa, a imagem tá meio lavada, como é que é mesmo que eu tenho que fazer? Eu diminuo a frequência, eu mexo na faixa dinâmica, eu mudo o foco e aí se torna uma coisa... Pra quem tá começando é meio estressante. Mas é igual eu aprender a dirigir. Ninguém entra num carro começando a dirigir, mesmo que você tá iniciando, você fica olhando pro retrovisor, mas se você olha pro retrovisor, esquece de passar a marcha. Aí quando você passa a marcha, esquece que tem que virar o volante pra fazer a curva. E com o tempo você faz isso tudo, não tá nem pensando muito pelo contrário, vai dirigindo e mexendo no WhatsApp. Então, é mais ou menos isso que acontece com esses parâmetros também. Você começa a ver a imagem, você vai manipulando aqui, depois você nem pensa mais. É uma coisa muito automática. Bacana? Então, vamos encerrando por aqui. Eu espero ter trazido muito dessa experiência pra vocês. Eu acho que é legal a gente trocar essas informações. E espero que vocês tenham aproveitado bastante. Se puderem dar um feedback de alguma forma, eu vou gostar muito. Se eu puder ajudar, que vocês puderem me peçam. Porque às vezes eu... Com alguns comentários, isso aqui, por exemplo, surgiu de um comentário. Então, com alguns comentários, eu posso falar assim, Nossa, que legal. Então, gostei da ideia. Não tinha pensado nisso. Fiz esse resumo aqui dos botões mais utilizados. Então, me peçam. Tá bom? Que aí eu trago o que eu puder fazer. Eu vou fazer o melhor possível. Tchau, gente. Valeu.